Por aqui, vou sem pensar Sem ficar, qualquer lugar Por aqui, mas não é pra Vemos luz do teu olhar Por aqui, mas não é pra isso que eu vi Neste caminho, ninguém sabe lá o que vai O que é parecida Neste caminho, ninguém sabe lá o que vai